Oi gente, então a gente tá aqui pra contar uma coisa muito legal, aí deixa eu postar, peraí, ontem eu fui fazer botox, e ele que fez botox em mim, a gente tá 15 dias do casamento e eu queria dar uma levantada nesse rostinho, gente, mas aquele botox dói caramba, meu Deus, puta merda, não dói nada, porra, não sei, eu sou super boa pra dor, mas cada espetadinha, ai, mais ou menos assim, né? Tava numa empolgação, coitada, não, vou fazer botox, botox, vai fazer um, chegou lá, prepara, tira foto, não sei o que, foto de cima, acho baixo, vai dizer, e aí, olha lá. Foto rindo, foto fazendo cachorrinho, né? Só preparando, aí marca, né, que aí tem que marcar todos os pontos, frente, com o lado dela, tem que fazer um monte de caretinha, tem que fazer, cara de susto, cara de brava, aí marcou aqui do lado e tal, eu falei, ah, vamos fazer, eu falei assim, bom, vamos começar, vamos começar, não sei o que, né? Fiz o primeiro ponto, ela já ficou, tudo bem, é tudo, a hora que eu tirei a agulhinha, puta que pariu, como isso dói, não, não dói nada, não. Nossa, dói sim, aí vai no segundo ponto, chega no segundo ponto, na hora que eu coloco, ela já, nossa, mas isso dói. No final do segundo lado aqui, do outro lado esquerdo, ela já tava, filha da puta, como dói isso? Cada ponto que eu fazia, nossa, mas dói demais. Não, mas ele tá sendo, assim, muito educadinho, porque era muito palavrão ontem. Quem eu falava, amor, faz o seu trabalho aí, que isso aqui são sensações, eu falava, amor, olha, não se incomode comigo, faz o seu trabalho, faz o melhor que você puder, que isso aqui, ó, essa dor, são sensações, isso não tem como a gente ficar sem, né? Vamos na testa agora, vamos finalizar na testa, que é melhor. Na testa, na testa não dói, só aqui dói mais, entendeu? Aqui dói mais, na testa não dói. Aí, no segundo ponto que eu fiz na testa, cacete, mas isso dói. A mulher faz isso a cada seis meses, falei, faz, a cada seis meses. Não, não é possível, ainda tem retoque, tem. Sempre falei, faz e paga. Puta, que pariu, mas não pode. É muita dor. Aí, faltava os dois últimos pontinhos, que era aqui no lábio, de cima do lábio. Não, não quero mais, eu não quero mais, gente, chega. Tem dois pontinhos aqui, aí fiz um, o que eu fiz um, sabe quando vem lá do fundo, assim, ó. Não deu nem tempo dela falar, ai, do primeiro eu já tava no segundo, já, já. A hora que eu acabei lá, ai, caralho, como chudou, aí eu saí. Saí da frente dela, fui atrás, jogando a seringa fora, tudo. A hora que eu cheguei na frente dela, eu já tava assim. Tudo bem, amor? Dói! Chorou, tadinha, igual uma criança. Eu falei, não, ela tá brincando comigo. Nossa, no que eu vi, o olho tá assim. Sabe criança quando se perde no supermercado, a mãe fica com a boca, assim, ó. Ah, o queixinho tremou! Dói, isso dói! Chorou sentido mesmo. É, ó, eu sei, eu fui um pouco exagerada, sabe? Eu acho que não deve ser tudo isso, não. Mas, pelo amor, caramba, dói, dói! Mas eu vou contar depois o segredo aqui, ó. Tô fazendo uns vídeos pra vocês verem a evolução aqui do meu botox. Não tem nem 24 horas que eu fiz, hein? Depois eu vou fazer pra vocês, né, amor? Dói. Então é isso. Então tchau. Mua!